Oi, boa tarde gente, obrigada Eric, obrigada Adessa pelo convite. Bom, vamos falar um pouco sobre menopausa, porque esse encontro, a ideia é promover a saúde da mulher, né, nesses dois dias. E então vamos falar um pouco de menopausa que é um assunto sempre muito pertinente e próximo, né. Pra mim tá, pra mim tá se aproximando também, né. E vamos falar um pouco do que é isso, qual o significado disso na vida da mulher. E como que a gente vê isso, como Aderson também fala, né, um pouco da medicina convencional, da medicina ocidental. E do Ayurveda, como é que o Ayurveda vê isso? Então, quando a mulher vai se aproximando desse período, né, tão badalado e fatídico como menopausa, começa a haver tantas reflexões, né, medos, angústias. A gente tem no ocidente uma ideia que a menopausa é um passaporte pra velhice, né, um passaporte pra morte. A morte tá se aproximando e a mulher tá deixando de ter jovialidade, saúde, sensualidade, né. A vida dela tá entrando num caos e ela tá perdendo a flor da idade, que ela tem de melhor. Então, a gente entra nesse conceito de que a menopausa é uma desgraça na vida da mulher. Socialmente, no ocidente, a gente tem um pouco essa ideia de que a menopausa é um pouco isso. Mas o que significa menopausa, né? Menopausa é o estado em que a mulher entra, que ocorre mais ou menos em torno de 45 anos, em que ela não menstrua há pelo menos um ano. Quando as menstruações param e após um ano sem menstruação fisiológica ou cirúrgica, ela entra no estado de menopausa. Porque a menopausa também pode acontecer, antes desse estado fisiológico, quando a mulher, por exemplo, tira o útero, tira os ovários, ela também pode entrar em menopausa, né? Mas uma menopausa fisiológica vai ocorrer em torno de 50 anos, entre 45 e 55, né? Pro Ayurveda, nós temos alguns marcos. Não só o Ayurveda, as medicinas energéticas, elas entendem um pouco as fases da vida como setênios, né? De 1, de 0 a 7, de 0 a 14, de 14 a 21 e assim por diante, né? Todas as medicinas energéticas entendem um pouco esses marcos nas vidas de todas as pessoas, né? E isso vai nos mostrando que a mulher, mais ou menos no sétimo setênio, ela vai entrando nesse estado que é chamado de climatério, que culmina com a menopausa. O sétimo setênio seria 7 vezes 7, 49. Então, mais ou menos em torno dos 49 anos. Então, o que a gente tem de mais moderno dentro da visão da medicina convencional ocidental sobre menopausa? Então, trabalhos recentes demonstram, isso dentro da medicina científica, alopática, né? Que a menopausa provavelmente não é desencadeada pelos ovários, mas sim pelo cérebro. Estamos chegando lá, né? Na medicina ocidental, estamos tendo pesquisas e conceitos bem mais próximos do que a gente entende nas medicinas orientais. Parece que tanto a puberdade, a menarca, a primeira menstruação, quanto a menopausa são eventos acionados pelo cérebro e não pelos órgãos genitais. A menstruação depende de uma complexa rede de comunicação hormonal entre ovários, hipotálamo, pituitária e cérebro. Ao redor de 40 anos, a interação entre os hormônios se altera, o que leva, com o passar do tempo, à menopausa. Como isso ocorre, ainda não está bem claro, do ponto de vista ocidental, né? E a menopausa pode ter início por alterações do hipotálamo, hipófise e não nos ovários. Então, esses são fresquinhos conceitos científicos modernos. Fatores importantes na história da mulher do mundo. Por que a mulher vai tomando papéis tão diferentes desde a era mais primitiva até a mulher de hoje? Que coisas tão importantes para essa projeção da mulher do mundo, né? Que fatores foram importantes na história para isso? Nós tivemos, nos anos 60, um boom na medicina ocidental, né? E grandes avanços, não só na medicina, mas no cientificismo ocidental, né? Grandes avanços científicos que se iniciaram principalmente nos anos 60. Nós vamos ver mais um pouquinho daqui pra frente o que são esses avanços. O crescimento da expectativa de vida média das mulheres que vem aumentando. A mulher, antes dos anos 50, pelo IBGE, antes dos anos 50, 1950, a vida média da mulher era de mais ou menos 50 anos. Isso tamo aqui, gente, 1950, aqui pertinho, né? Hoje, a mulher vive... No Brasil, que tá em 92º lugar pelas estatísticas mundiais, a mulher vive em torno de 76 anos. Essa é a vida média da mulher brasileira. A grande campeã é a japonesa, que vive em média de 86 anos de vida. A mulher vive mais ou menos 7 anos a mais do que o homem. Existem mais mulheres do que o homem no mundo. A cada 100 mulheres tem 86 homens. Então, ficam 14 mulheres a mais. Nessa comparação. 14 mulheres ficam sem parceiros. E o envelhecimento crescente da população. Então, veja, a mulher hoje vive mais, a população mundial envelhece mais, nasce menos crianças, né? O controle da natalidade é muito maior. Isso veio tudo depois dos anos 60, esse boom. Por quê? O que aconteceu nos anos 60 que foi fundamental pra esse desenvolvimento? Na saúde e na projeção da mulher. Pílula. Terapia hormonal. Terapia hormonal que começou com a pílula anticoncepcional. Nós vamos ver um pouquinho mais isso. Então, hoje tem mais mulheres do que homem no mundo. Quanto as mulheres envelhecem mais, tem menos filhos, estão mais no mercado de trabalho, né? Saem de casa. Ou seja, a projeção da vida da mulher na sociedade é totalmente diferente do que existia antes dos anos 50. Então, veja, uma mulher que entra na menopausa em torno de 50 anos, ela vai viver dentro desse período de menopausa pelo menos uns 25 anos. De 25 a 30 anos. No Brasil, atualmente. A projeção é que no século XXII a mulher chegue aos 92 anos. Então, vai ter muito mais tempo útil de vida a cada dia que passa a mulher. E ela tem que estar saudável, bem, com uma cabeça boa, né? Porque não são dois, três anos. Ela não está morrendo na menopausa. Ela tem pelo menos 25, 26, 30 anos de vida pela frente. Então, a implicação disso na saúde pessoal, na saúde individual e na saúde pública é enorme. Então, esse tema da menopausa é um tema que a gente sempre tem que ver com muito cuidado. Para nós que somos terapeutas, para nós que somos mulheres, né? Para nós que somos terapeutas. E entender como que a gente pode estar ajudando isso e compreendendo melhor todo esse bombardeio que a gente tem atualmente sobre a terapia hormonal. A importância disso, o que isso significa, se é legal, se não é legal. Os prejuízos que isso pode trazer para a gente, para os nossos pacientes, para as mulheres. Então, acho que é um tema muito pertinente para a gente estar falando quando a gente fala em saúde da mulher. Então, nos anos 60, os grandes avanços, o homem chegou na lua a primeira vez. TV a cores que se tornou uma grande comunicação de massa. chip, o embrião da internet. Nasceu o chip, em torno da década de 60. E do que nos é importante aqui para o nosso tema, a pílula anticoncepcional. Então, a terapia hormonal que começou com o descobrimento da pílula anticoncepcional, ela trouxe uma série de vantagens para a mulher. São impecáveis essas vantagens. Primeiro, o controle da natalidade. Então, se descobriu que os hormônios provocavam um processo de não ovulação. Eles impediam a mulher de ovular. Impedindo a mulher de ovular, ela não já estava do jeito que já estava antes. Com métodos falhos, com métodos que não davam segurança para ela. Então, elas já não ovulavam. E aí, elas começavam a se apropriar da sua própria prólula. Começavam a poder escolher se queria ou não queria ter filhos. Quantos filhos queria ter. E, então, o processo de consciência. Veja como é importante. O apropriamento de si próprio. O processo de conscientização da mulher consigo, com o mundo, com a relação, também muda. Ela não está mais à mercê de ser uma parideira. Por falta de opção. Ela começa a ter escolhas. Eu posso não querer ter filhos. Mas posso querer ter uma liberdade sexual. Posso continuar causando da minha vida sexual. Não quero ter filhos, por exemplo. Isso, do ponto de vista da consciência, é um grande avanço. Junto com o controle da natalidade, a liberdade da sexualidade. Então, a mulher pode fazer opções de viver uma vida sexual mais plena, mais intensa. Sem medo de ter filhos. Isso leva a essa independência. Então, a mulher tem menos filhos. Ela se torna muito mais capaz de ir profissionalmente falando. Então, ela já não tem menos filhos. Já não precisa estar em casa. Começa a contratar a babá. E começa a cair no mercado de trabalho. Junto com a Revolução Industrial e uma série de outras coisas que foram acontecendo em torno desse período, dos anos 50, dos anos 60. Muda o panorama da mulher no mundo. A mulher entra no mercado de trabalho. Fim da ditadura masculina. E passa a existir uma igualdade, o início de uma igualdade dos sexos, a partir dessa ideia. Mas, como a Rosana estava falando, tudo tem um lado bom e um lado ruim. O que a gente pode refletir? Como a gente pode fazer uma avaliação disso tudo de uma forma mais equilibrada? Tem um lado bom e um lado ruim. O que isso também pode repercutir na vida das mulheres? Na vida da sociedade? Principalmente a ideia de que a terapia hormonal, ela traz uma ideia mecanicista de que o hormônio é tudo. De que ele é o grande gerador de tudo o que acontece na vida da mulher. Então, se a mulher está de TPM, ela vira uma louca. Se ela está menstruada, ela é uma alunática. Se ela está grávida, ela fica sensível e chorona. Porque os hormônios fazem isso. Então, menopausa. Ela engorda porque ela tem descontrole hormonal. Ela é neurótica porque os hormônios estão... Ou seja, virou a panaceia do hormônio. A mulher deixou de ter consciência, de ter emoção, de ter sentimento, e virou uma louca, descontrolada. Porque ela tem hormônio. Então, pera. Cadê a consciência? O hormônio tem uma importância grande. Mas existe um ser por trás desses hormônios. O hormônio não é o patrão. Nós somos os patrões de nós mesmos. Nós temos vontade, ação, a atitude. E o hormônio tem muita importância em tudo isso que a gente está falando. Mas o hormônio, segundo o olhar do Ayurveda, são substâncias, os hormônios são substâncias que ancoram os corpos supra-sensíveis no corpo físico. São substâncias de ancoragem. Principalmente do ponto de vista emocional. do sentimento, das emoções, das sensações. Então, o hormônio leva a esse apelido de enlouquecedor, de drama das mulheres, porque, no fundo, ele tem um componente psicosomático. Psicosomático não é o Ayurveda. A Ayurveda não tem essa ideia de que as coisas são psicos que se somatizam. Isso acontece sempre, ao mesmo tempo. Mente e corpo atuam junto. O que está acontecendo na mente está acontecendo no corpo ao mesmo tempo. É diferente da psicosomática. Algo acontece no psiquismo que eu somatizo. Não é uma ideia Ayurveda. Mas acontece que o hormônio tem realmente uma função no corpo de trazer informações, percepções e ações de corpos supra-sensíveis. Como chama o nosso corpo físico no Ayurveda? Anamaya Kuxa. Nossos corpos supra-sensíveis, o nosso corpo prânico? Pranamaya Kuxa. E a nossa mente, em um sonho, Manamaya Kuxa. Então, esses corpos supra-sensíveis se ancoram no corpo físico com grande parte dos hormônios. Por isso que o hormônio tomou essa característica, essa caricatura que ele tem. Eu já mostrei, então, a vida média da mulher atualmente, essa estatística de 8 anos 2010. O Japão é campeão. depois tem o quê? Tem a Suíça, Espanha, a França, e o Brasil está em 92º lugar. Então, vejam, a média do homem é de 68,8 e a mulher 76,8. Em 1900, se não me enganei, agora eu falei em 1950. Em 1900, a vida média da mulher era abaixo de 50 anos. Em 1950, a mulher vivia mais ou menos 57 anos. Em 82, 70 anos. Em 2073 anos. E em 2010, a média de 76 anos. Então, vejam, o boom que teve. Do ano 1900 para o ano para o 1950, foram em torno de 7 anos. Mas, de 1950 para 1910, vejam, 21 anos. E essa progressão, a tendência é aumentar. a mulher vai viver mais. E vai viver mais, pode chegar dela ficar na menopausa quase que com mais de um terço da sua vida. Essa é a ideia. Então, a previsão para o século 22 de 89 anos. Como é que o Ayurveda nos ajuda a ver tudo isso? Né? Esses processos da fase da vida da mulher. Porque a menopausa, ela nada mais é do que o estado fisiológico que a mulher passa. Né? São fases da vida. Ela não precisa ter toda essa condecoração ou essa dramatização que a gente pensa nela. se a gente olhar as medicinas orientais e energéticas, elas veem as funções, a vida, as mudanças de uma forma muito mais equilibrada e serena. Né? Sem tanto drama como nós ocidentais vimos. Oi? Então, como é que começa essa coisa da vida da mulher? Por que mulher? Por que mulher? Por que homem? Se a gente sabe que a alma não tem sexo. Não é assim? Pelo menos o Ayurveda nos diz isso. Que a alma não tem sexo. Nós somos andrógenos do ponto de vista da alma. Quando a gente vem num processo de encarnação que a filosofia sã que a luz mostra isso, né? Quem gosta de Dayô e de vida pode estar um pouco melhor com isso. Quando Purusha e Pracuruti se juntam e começam a formar a individualidade que é a rádio aqui nasce o indivíduo. Né? Como para a Yurveda nós somos centelhas do divino. Né? É Deus sempre manifestando. É a divindade experimentando a vida. Né? E ele se individualiza para essa experiência. Então, nesse processo de individuação, a alma que é andrógena se torna um corpo ou um indivíduo feminino ou um indivíduo masculino. mas veja, se eu sou andrógena na minha alma e hoje eu tenho um corpo feminino, para onde foi o meu masculino? O que vocês acham? Para onde está? Sumiu? Desapareceu? Não, por favor? O Aderson estava falando de Freud. Né? Ou, é... Eu falo um pouco do Jung. Vocês já viram falar ânimos e ânima. Né? O que seria isso? Ânimos e ânima. Para o Jung. Nada mais do que a contraparte masculina e feminina de cada um de nós. Como a Jung já dizia em Lenguça. Né? Então, se eu nasço com um corpo feminino, a minha contraparte masculina vai para o meu prana maia coxa. Né? O meu campo vital o meu campo etérico é masculino. Se eu nasço com um corpo masculino, o meu campo vital, meu prana maia coxa, meu campo etérico é o contrário feminino. Porque ele está corpo prana maia coxa e ana maia coxa. Para quem não está muito familiarizado com a linguagem heiopédica, corpo físico e contraparte física que é o campo energético, sempre tem que ter o masculino e o feminino. Porque eles não se desgrudam só na morte. Aí o estado volta a ser anímico novamente. Né? Mas enquanto a gente vai experimentando essa experiência física aqui, o nosso campo etérico ou nosso prana maia coxa está vinculado ao nosso campo físico. Então, nesse processo de encarnação acho que eu fiz alguma coisa aqui. Obrigada, não é só um momento. Então, nesse processo de encarnação, o Banho B e as medicinas orientais entendem que esse processo de encarnação da alma ele não se dá no nascimento. Ele vem acontecendo na nossa vida. Então, desde que o bebezinho é gerado com os cametas da mãe e os cametas do pai que vão formar esse bebezinho já começa um projeto de encarnação ali. Embrião, ferro o nascimento do bebê. Então, isso começa a haver uma encarnação dessa alma nesse corpo físico. Essa encarnação a gente pode entender que é uma antoragem. Essa alma está próxima do físico, organizando o físico, levando toda a inteligência, a sabedoria para a formação daquele corpo. Mas não está totalmente apropriada daquele corpo como processo encarnatório. Isso vai acontecendo a partir dos setemios e devem se completar aos 21 anos. É quando a gente tem a maioridade. Deve, né? A princípio, todos nós que temos 21 anos já devemos estar devidamente encarnados. Então, veja, levaram três setemios para que isso ocorresse. Então, quando há um nascimento físico, há um processo de encarnação físico, ele tem um ponto máximo e depois há um processo de morte do físico, um processo de escarnação do físico. Esse processo que levou uma média de sete setemios para acontecer da encarnação do eu, vai ficar um tempo na sua plenitude e depois ele começa a escarnar. Essa é uma curva natural do processo encarnatório do ponto de vista físico e do ponto de vista espiritual. Se ele é mais ou menos, isso que acontece. Ou seja, entre esses setemios, como a Yurika fala, de 0, 7, 14, 21, 28, por aí fora, os três primeiros setemios, a criança até mais ou menos até se torna adulto, jovem, adultos, 21 anos, predomina uma fase na vida dessa criança que chama-se fase kafa, que predomina o doja kafa. Na fase de 21 a 49, predomina o doja kinta, em todos nós, independente da nossa paracrítica, da nossa constituição. e em torno dos 49 anos vai predominar na nossa fase de vida a fase vata, com as características de cada doja. Então nós sabemos que o kafa são forças de vida, são forças anabólicas, são forças construtivas. O kafa em nós nos traz kafa, infância. Veja, se você olha para uma criança, que forças você consegue ler? Se você quiser olhar com olhos do fenômeno, fenomenológico, olhando, e tentando entender o que você está vendo, o que você está vendo nessa criança? Que formas essa criança tem? Como é que a expressão dessa criança? Como é que a mente dessa criança? A criança é roliça, úmida, tem muita água, muito líquido, né? Ela tem uma forma esférica, ela tem pouca consciência. As forças criativas dessa criança, da alma dessa criança, estão voltadas para o desenvolvimento físico dessa criança, físico e etérico dessa criança, nessa primeira fase. Então, a criança está recebendo, ela é receptiva, ela ainda não faz muita coisa por si só, ela recebe da vida. Então, é uma fase predominantemente kafa da nossa vida. na fase de adulto, o que está acontecendo com esse adulto? Aquela idade mágica, que é uma coisa de receber, vida, fantasia, a mente matura que tinha na criança, começa a se transformar a partir dos 21 anos e entramos numa fase bonita. é a idade da razão, é a idade da vontade, é a idade da atitude, é quando nós nos estruturamos, como o Aderson estava falando, quando a gente começa a trabalhar, ganhar dinheiro, estruturar a própria vida e reproduzirmos. Então, como o Aderson estava falando, estava pensando aqui nesses quatro objetivos da vida, da arma, a arta, é o próximo Aderson? Cama e mocha. Então, veja, me parece que se a gente conseguir fazer, estabelecer uma conexão entre essas duas linguagens, me parece que na primeira fase, a gente está numa fase mais de arma, talvez. Me corrija se eu vou errar, Aderson. Na fase de adulto, a gente está na fase mais de cama e de arta. Né? E na fase vaga, na fase da velhice, a gente está numa fase mais de mocha. Né? Porque essas forças criativas, elas começam a se ver também da morfosear para outros aspectos da alma. Né? Então, vejam, o que acontece na vida adulta? A idade da razão. Nós estamos encarnados. Nós estamos estruturando a vida, trabalhando, ganhando dinheiro, nos reproduzimos, casamos, temos filhos, né? Temos subsistência própria, bancamos a nossa própria vida, deixamos os pais, não precisamos mais da dependência dos pais, começamos a bancar a nós mesmos. Essas forças são forças metabólicas que predominam no mundo. Né? A força de crescimento de vida já entrou num patamar e agora nós começamos a nos utilizar das nossas forças metabólicas, né? Forças de encarnação, forças de energia, de vitalidade, de resistência que são as forças filhas, são forças metabólicas. E aí, nós estamos o quê? Trocando com a vida. Nós não estamos recebendo da vida. Né? Nós estamos trocando, fazendo todas. E na bendice? Quando a gente já passou por essa fase, né? Nós já recebemos da vida, já trocamos com a vida, já tivemos filhos, já nos estruturamos, os filhos provavelmente já estão grandes, já estão procurando a sua própria vida, eles provavelmente já estão entrando numa fase pita, né? Nós estamos estruturados, estabilizados, provavelmente no seu trabalho, estamos perto de até uma aposentadoria, os filhos saindo de casa. Nós entramos numa outra fase da vida, fisicamente, organicamente, emocionalmente, fazer um trabalho. Em que as forças de catabolismo começam a predominar o nosso organismo. Né? No início, as forças de vida, anabólicas, no meio, as forças metabólicas, que é um equilíbrio entre força de vida e força de morte, né? E nas forças batacatabólicas, as forças de morte permanecem. Morte, pensa no caixão, forças que degeneram o físico, forças mineralizantes, forças da terra, telúrgicas, de transformação da terra, telúrgicas. Essas são forças de vácuo, né? Então, o nosso corpo começa a entrar no processo degenerativo catabólico. então, o que acontece? Predomina a varda, olha a forma como muda, a forma do nosso corpo muda totalmente. Cadê aquele monte de água que a gente tinha na fase cafa? O calor da fase metabólica evapora. O vapor, o calor da fase pita, que é uma fase calórica, né? Pita, que serve o calor, catuá, evapora. E nós vamos ficando idosas e vamos perdendo a quantidade de água que temos. Vamos perdendo a magia, vamos ficando mais racionais com a idade adulta, né? E vamos ficando mais secos, mais telúricos, mais ligados à terra. Menos corpos, menos redondos, né? O cosmo é barulhício, redondo, as igrejas são redondas, as abóbadas são redondas, tudo que... o símbolo do infinito é redondo, né? E a seta é o símbolo da terra, do linear, né? Da encarnação. Né? Então, a gente vai ficando muito... Passamos por um processo de maior encarnação e começamos o processo de descarnação nessa fase. Então, nós perdemos vitalidade. A vitalidade está diretamente relacionada com a água. Né? O ser humano tem 80% de água no corpo. A água é o elemento da vida. Quando a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo essa água e vamos perdendo vitalidade. Mas o que acontece com a nossa consciência? Se nós formermos gagá-lo, isso é patologia. Né? Então, falamos de uma vida fisiológica que é saudável. O idoso é sábio, né? Ganha consciência aquilo que a criança tem muita vitalidade e pouca consciência. O idoso vai ter muita consciência e pouca vitalidade. O que isso nos diz, gente, se a gente quer olhar? Que a vitalidade está à disposição da consciência. A gente tem vitalidade, a gente nasce com esse boom de vitalidade quando a gente é pequeno para termos uma sobrevida, né? Ao longo da nossa vida, com saúde, bem-estar, condição para desenvolver a nossa consciência. Então, a vitalidade está a serviço da consciência. Esse foi o que eu entendi. Isso muda totalmente o panorama da terapia humana. Vejam, vejam, muda diferente, né? Então, o idoso tem grande consciência. As forças criativas, elas estão voltadas, agora, para o anímico espiritual. Primeiro, a criança, as forças de criação dessa alma estavam voltadas para o crescimento físico e prânico dessa criança. No adulto, essas forças criativas estão voltadas para o processo, principalmente, de estruturação, de estabilização desse adulto na vida e das forças de reprodução criativas, gerar filhos. Aqui, essas forças da alma, essas forças criativas, já estão libertadas do processo criativo físico, reprodutivo e podem se voltar para o anímico. A alma recolhe essas forças criativas para si de volta e começa a desenvolver a criatividade de outra maneira. Então, a partir da terceiridade, as forças criativas da alma devem ser aproveitadas para a autocriação, a autogestão, o autodesenvolvimento, ou a autoconhecimento de si e doação para o mundo. A gente começa a poder ter sabedoria de poder doar essas forças criativas para o mundo. É o que acontece nas grandes civilizações patriarcais, onde o predomínio é o patriarcado. As mulheres, os idosos, eles são sábios. Eles não são idosos como os nossos idosos do ocidente que viram os velhos gagazes que são abandonados. O idoso tem um grau de respeitabilidade, ele tem uma hierarquia dentro da sociedade. São pessoas que já viveram muito, têm muita experiência e passam a ser conselheiros. Tem tribos na África, tem histórias de tribos que as mulheres anseiam pela menopausa, porque elas deixam de fazer as tarefas mais águas, tem contra as mulheres mais jovens. Elas passam a ser as consultoras também. Elas são poupadas do serviço braçal e passam a ter um status. Veja o que é diferente do nosso idoso. Tudo é um olhar. A gente olha com os olhos que podemos ter. Então, aqui entra a idade da sabedoria em que a gente não está mais recebendo da vida nem trocando com a vida. A gente está começando a doar para a vida e buscando o próprio autoconhecimento. Essa força criativa passa de criação para criatividade. Criatividade artística, criatividade para filhos espirituais. Começamos a gerar espiritualidade. Isso acontece do ponto de vista dessas três fases, Kafa, Pita e Vata, sempre nessa ordem, forças anabólicas, forças metabólicas, forças catabólicas. Essas três fases se repetem em tudo. Em tudo. Elas são leis da natureza. Chama-se Gayatri. Então, tudo que tem que ter uma força de vida, uma força que é um ponto culminante, que é uma força onde há uma maturidade, depois forças catabólicas. Isso acontece, por exemplo, também no ciclo menstrual. A gente divide o ciclo menstrual em quatro fases. Então, nós temos uma fase que é estrogênica, se a gente fosse usar uma terminologia oscilital, uma fase estrogênica que é a primeira fase do ciclo, a fase do meio do ciclo, que é uma fase ovulatória, a terceira fase do ciclo, que é a fase secretora progestogênica, e a menstruação, a fase da eliminação do sangramento menstrual. Então, essa cafa, a mesma coisa, cafa, bit e vata, cafa, bit e vata, cafa, bit e vata. Porque aqui, quando a gente está terminando a fase menstrual, ela quase que se mistura a fase, a terceira fase com o início da primeira fase do ciclo seguinte, porque a menstruação é o primeiro dia do ciclo, quando começa a ver o escape menstrual, é o primeiro dia já da outra fase. Então, é o último dia da terceira fase, já é o primeiro dia da primeira fase do outro ciclo. Então, elas se montam aqui nessa fase. Então, veja, o que está acontecendo com essa mulher? Quando a gente vai entrar aqui nessa fase de um topo de 49 anos, essas forças metabólicas que estavam voltadas para a criatividade, para a criatividade física, essas forças de encarnação então, bem tensas nesse adulto, elas começam a se metacorposear, mas a sofrer alterações fisiológicas. A nossa digestão já começa a ficar mais deficiente. Veja, o evento entende que essa encarnação ela começa a dar a criança de cima para baixo, essas forças começam atuando de cima para baixo, essas forças de encarnação. Então, primeiro, o sistema psíquico, esse tipo neurosensorial é a primeira coisa onde elas encarnam. Até que a criança, a primeira coisa que a criança faz é ficar com a cabecinha dura. Isso mostra o amadurecimento do sistema neurológico dessa criança. Vamos dizer, de cima para baixo. Então, primeiro ela põe a cabecinha, fica dura, depois ela senta e depois ela fica em pé. Isso se reproduz em cada fase de setembro. A gente pode subdividir em setembro também. então, o que acontece? Essa encarnação se dá de cima para baixo. Então, primeiro, sistema neurosensorial. Depois, conexão, sistema rítmico. Depois, sistema metabólico, motor. Então, essas forças vêm acontecendo de cima para baixo. Então, primeiro, a criança desenvolve o sistema neurológico. Depois, na fase entre 7 e 14 anos, a criança começa a se envolver principalmente o campo mais emocional da criança. O campo mais ligado. Ela sai de casa e ela começa a ir para a escola. Ela começa a se relacionar com outras crianças, com outras pessoas. Ela sai do mundo de casa e começa a cair no mundo maior, mais amplo. Então, ela já tem um espaço maior do meu físico. mais etérico, mais emocional. E o adolescente, entre 14 e 21 anos, ele vive muito os processos emocionais muito fortes. É quando a energia desse eu internante se apropria do metabolismo. Então, ela começa a menstruação, as transformações dos caracteres sexuais da criança começam a mostrar essa transformação da vida pita que essa criança começa a entrar. Então, as mamas aparecem, o pênis aumenta, aparece os pelos, vem a menstruação, ou seja, tudo isso mostra a força encarnatória chegando nos genitais. que isso vai perdurar em todo esse período pita da vida da criança, do adulto. Quando essas forças começam a escarnar, elas vão começar de baixo para cima. Elas vão começar a ser liberadas do polo metabólico no corpo. Elas começam a subir soltando para a alma. Então, elas se soltam dos órgãos reprodutores. A fase pita é uma fase calórica, o elemento que predomina é o elemento fogo, também é o elemento água, que predomina o elemento fogo, então, precisa do calor para estar ali mergulhado. Quando essas forças começam a escarnar, elas vão se soltar do polo metabólico. O que que acontece quando essas forças calóricas começam a se desgrudar do genitário? O que que a mulher vai sentir? Calores fogajos. É assim que as mistérias orientais entendem, com a iupeda e o iupeda. Essas forças calóricas começam a se soltar, nós estamos impregnadas no tecido sexual, que é o último tecido a ser formado dentro da iupeda. Primeiro é o tecido plasma, sangue, gordura, músculo, osso, medula, sistema nervoso e tecido sexual. Tecido sexual é o aprimoramento de cada um. A nata de cada tecido vai formar o outro tecido. Então, quando o tecido sexual é formado, ele já passou por um processo metabólico muito grande. Então, é um tecido extremamente sutil do ponto de vista da energia genital. É um tecido que tem uma hierarquia da espécie, da espécie, animal, muito grande, porque o tecido tem que ser muito rico, muito puro, muito vitalizado, porque ele vai gerar outra, vai gerar descendentes. Então, a vida se preserva, ela tem a maior intenção que de gerar descendentes saudáveis. por isso o tecido sexual é tão elaborado. E a partir da transformação do tecido sexual, nós vamos formar o que? Ojas. Ojas se forma da transformação do tecido sexual, que é o que nos dá energia vital, nos dá imunidade, nos dá a nossa boa qualidade de vida biológica. É ojas. Que é a transformação do tecido sexual. Então, o que acontece? quando o tecido sexual, quando a mãe e o pai, através do seu tecido sexual, riquíssimo em ôdias, está numa boa qualidade de vida, passou por todo o processo de saúde, de elaboração, de fortalecimento do seu tecido sexual, como a Déla estava falando, passou pelo mandia karma, como a Rosana estava falando, uma pessoa que está bem saudável, que tem um tecido sexual bacana, ela vai gerar fins saudáveis. a qualidade de hoje dessa pessoa é muito melhor. E aí, esse ôdias vai ser levado junto com essas células, com esses canetas para a criança em formação. A criança recebe ôdias do pai e da mãe. E esse ôdias que a criança recebe é o que ela vai usar junto com ôdias da mãe que está gerando durante toda a gestação. Está sendo usado esse ôdias e ele se imprime por os corpos dessa criança, corpos suprosensíveis e físicos, e fica como um HD. É a energia mental básica dessa criança. Ela vai levar para o resto da vida. É o chip encarnação dessa criança. É o kit que ela traz de energia. E aí, essa criança, quando ela começa a se alimentar, começa a respirar, como se ela nasce, ela se alimenta, respira, toma sol, ela começa a fabricar o seu próprio ôdias a partir daí. Porque o ôdias é a emanência do tecido sexual. Então, a criança começa a fabricar seus próprios tecidos e aí, finalmente, o seu ôdias. E essa energia do alimento, da boa qualidade do alimento, de uma qualidade de vida boa, de uma vida calma, sem estresse, respeitando todos os princípios de uma boa saúde, que a Euridita nos recomenda, essa qualidade e quantidade de ôdias adequada para que ela tenha um HD externo. Então, é uma energia a mais, é uma energia externa, diferente daquela que é leitura do pai e da mãe, e que ela vai consumir durante a vida. A forma que a gente vive é que vai usar mais ou menos essa energia que a gente está adquirindo, que a gente está fabricando. Então, todas as causas que levam a uma má qualidade de vida gastam muito ôdias. Um sono ruim, uma alimentação inadequada. E o que acontece? Se a gente não tem uma boa qualidade de ôdias, qualidade e quantidade de ôdias fabricado, a gente vai usar qual ôdias? O hereditário. E a gente herdou, que é o nosso chip, que é o nosso energia de criação básica. E essa energia que a gente tem que bombar, porque é essa que nos falta. A energia que a gente vai adquirindo, a gente consegue metabolizar, mas a energia primária não, acabou, acabou, tchau. Bora. de criação. Então, o que que acontece quando a mulher começa a entrar nessa fase de 49 anos, em que o seu corpo começa a envelhecer, o seu metabolismo digestivo não é mais o mesmo, as forças metabólicas começam a escarnar a alma, de baixo para cima, o polo metabólico, o polo genital, reprodutivo, começa a se enfraquecer. Essa quantidade de energia adquirida que a gente estava tendo no decorrer da vida, na mulher ela usa mensalmente para o ojas adquirido, ela usa, vocês estão acompanhando o assunto assim? Está muito difícil. Ela usa esse ojas que ela está absorvendo, transformando, uma grande quantidade desse ojas é para a sua própria vida e uma grande quantidade de ojas fica também armazenado. Ou seja, ojas está transbordando, ojas e prana também, está transbordante. E esse ojas vai para o tecido sexual, masculino e feminino, porque é de onde ele vem, da origem do tecido sexual, de lá quem nasce. Uma grande quantidade está voltada para a reprodução. no homem vai formar o tecido sexual masculino, todo o tecido sexual masculino, dos homens reprodutores e o sêmen. E na mulher vai formar o tecido reprodutor feminino e os gametas e os óculos que vão ser liberados. Então, tem uma grande quantidade de ojas ali. Se ele está voltado para a criação de um novo ser, de um bebê, como vai já estar naquela população. caso isso não aconteça, esse ojas que estava sobrando, transbordando, que seria utilizado para uma gestação, perdeu a função. Então, o que ele faz? É eliminado como menstruação. Então, isso mostra como que muitas culturas entende a menstruação como uma coisa muito sagrada. Não é um sangue sujo, um porcario. Leva para fazer aduco, joga em plantas, porque é um sangue riquíssimo em ódias e prana. Que a mulher está perdendo a cada menstruação. O homem perde muita energia, muito prana em ódias, principalmente ódias, na ejaculação. E a mulher perde muito ódias na menstruação. E no parto, que é um rombo. Um rombo de ódias. Então, quando esse ódias transborda, é porque a mulher tem muita vitalidade. Quando ela chega nessa fase dos 49 anos, o que está acontecendo? Esse ódias externo que está sendo formado está diminuído, porque todo o nosso processo digestivo está alterando. a vida vai escarnando do metabólico. A mulher, para não, o organismo da mulher, para não usar o ódias primário, o que ele faz? Economiza. Para de menstruar. Economiza o ódias e a vitalidade, o prana, para que essa mulher tenha mais de 25, 30 anos de vida saudáveis. menopausa. a menopausa não é fraqueza. A menopausa não é doença. A menopausa não é velhice. A menopausa é uma sabedoria deste organismo para poupar longevidade, consciência, saúde e boa qualidade de vida por 25 a 30 anos nessa mulher. então é solução. Menopausa é solução. Não é opção. É solução desse organismo. É inteligência da vismedicatriz desse organismo. Da vismedicatriz natural se preservando para ela ter uma qualidade de vida, uma sobrevida para alcançar os altos fins da existência dela. Porque aqui, a partir desses 49 anos, essas forças criativas não precisam mais gastar filhos. São forças criativas. mas não precisam mais gastar filhos. Pode gestar arte, pode gestar consciência, pode gestar autoconhecimento. Então são forças criativas voltadas para um aspecto anímico, espiritual, mouxa. E a mulher está muito mais adequada aqui para a sua espiritualidade, nessa fase da vida. Então, aqui vem uma grande reflexão sobre as terapias de reposição hormonal. O que a terapia de reposição hormonal faz com os mulheres? é legal? É necessário? É doença? A mulher está doente, ela precisa repor o hormônio? O custo-benefício da terapia hormonal? Então, se você faz uma mulher menstruar depois da menopausa, o que você está fazendo com ela? O organismo está economizando e você está lá estimulando essa mulher para menstruar? você está envelhecendo essa mulher. Aí você está envelhecendo essa mulher. Ah, mas tem terapia de reposição hormonal que não menstrua? Tem. Mas o que acontece com esse ódias, sangue que estava abundante que deveria sair na menstruação? E não vai nas terapias. Deveria sair na menstruação. E ela está tomando só estrógeno, porque ela não menstrua. Não está tomando a progesterone, está tomando só o estrógeno. Então ela está tomando hormônio, está acumulando energia, ódias, prana, sangue, mas não menstrua. Fica com uma qualidade e uma quantidade de ódias e pranas deficiente, alterada, corrompida no organismo dessa mulher. Isso vai gerar... O que a gente diz assim? Tomou hormônio? O que acontece? Geralmente, com o efeito colateral dos hormônios, tumores, fibromas, miomas, retenção, né? Ou seja, pode estimar a qualidade retido nesse organismo que vai gerar doença. Então, menstrua ou não menstrua? A terapia de reposição só com o estrógeno? O estrógeno e o progesterone, independente de tomar só o estrógeno, parece que é pior quando toma o seu estrógeno. Tomar estrógeno combinado com o progesterone faz menstruar. É leimoso, porque você está envelhecendo essa mulher. Você está fazendo ela usar o ôdeus primário dela para menstruar. Mas, se ela retém esse ôdeus de má qualidade que a química do hormônio fez ela reter, parece que, desde os anos 60, como nasceu esse bom, até agora, parece que é pior nos efeitos colaterais de doenças que são prováveis nessa terapia. Então, é uma grande reflexão para a gente pensar sobre o que é a terapia de reposição hormonal. se a gente consegue ver a menopausa como fisiológica para a mulher, a gente entende que isso não é tão importante assim. Porque nós temos uma cultura de que a mulher tem que ser ainda gostosa, bombada, recortada, uma barbe, e uma barbeira não tem vida, é uma boneca. mas onde está a vida nessa pessoa? Se a gente está olhando do ponto de vista que um gano da midiática, moda que eu falava midiática, a gente está vendo essa vida assim, mas se a gente está tendo do ponto de vista da saúde, da espiritualidade, essa vida é um abscício do universo. Então, é tão importante ficar bonita, bombada, gostosa. Tem muitos meios para ficar tudo isso com saúde, de uma forma legal, adequada, para si mesmo. Não vira uma caricatura de si mesmo. Então, recomendações que a gente pode substituir, no caso da reposição hormonal. Estilo de vida que pacifique vata naturalmente. Nós estamos numa fase vata aqui. Então, alimentação adequada para vata, evitar excessos, uma dieta adequada, exercícios físicos moderados, yoga, yoga terapia, tai chi chuan, natação, qualquer atividade física. Se sabe atualmente, o Dr. Santarém, que é um grande estudioso da atividade física lá na USP, ele tem trabalhos que mostram para os idosos que a corrida, tanto da mulher quanto do homem, nessa fase, corrida programada, acompanhada, traz grandes benefícios. Até para a osteoporosa, principalmente para a osteoporosa. Por quê? Porque a corrida de baixo impacto, bem controlada, adequada, ela cria de músculas, micro fraturinhas no osso. Essas micro fraturinhas no osso se tornam o osso mais forte porque vai cicatrizar, vai nascer um tecido de cicatrização ali e o osso fica mais forte, mais duro. Corrige naturalmente a osteoporose, combate a osteoporose com atividade física. Evitar coisas que agravam o caro, estimulantes com o excesso de sal, evitar excesso de proteína animal. A proteína animal, o Adesso falou, a ingrubida não é vegetariano, mas o que acontece? A proteína animal, ela precisa de muita força metabólica para ser digerida. O idoso não tem força metabólica, nós sabemos que as forças estão sendo escardadas do metabolismo, da digestão e tal. Então, proteína animal para o idoso é complicado. Deve evitar, principalmente a carne vermelha. É melhor o peixe, os peixes como salmão, como sardinha, peixes que são ricos em ômega 3. É a melhor carne para o idoso. Tomar ar livre, sol moderadamente, massagem, compressão, automassagem. Na dieta, daqui a pouco, o que é importante, evitar alimentos gelados, crus, laticínios, gordurosos, açúcar e carboidratos refinados, chá, chocolate, álcool, refrigerante, bebidas gasosas, excesso de pimenta, excesso de condimento, excesso de carne, alimentos industrializados. preferido alimentos cozidos, morros, legumes frescos refogados, folhas escuras, uva passa, amora, amêndoa, nozes, girassol, abóbora, soja, razuque, lentilha, inhame, feijos verdes, brotos, sucos verdes, maçã, sabor amargo, gergelim, grãos integrais, algas marinhas, peixes como sardinha, salmão, arrua e cabalinha, tem muito ômega 3. E aqui entra a sabedoria da grande bruxa mãe da Terra, que é anciana, na sua potencialidade. Então, aqui a mulher ganha conhecimento interior profundo. Ela está pronta para doar para o mundo o que ela já recebeu na primeira fase da vida, o que ela já trocou na segunda fase da vida. Agora ela está aí para doar também, para si e para o mundo. E as forças criativas, reprodutivas, de criação da alma, se voltam para a criação da espiritualidade. Vamos por cima o momento de cada um. Oxa. Obrigada, gente. Aplausos Aplausos Vamos finalizar, então, o dia, como a gente começou. Lembrando a vocês amanhã, então, é aula de yoga às nove e meia da manhã, depois tem palestra às onze, qualquer show por volta de uma e meia, depois as palestras correm normal na parte da tarde. Só peço para vocês esperarem um pouquinho, gente, porque a tradição sempre fala para nós, quem já fez curso de yoga sabe como é, né? Sempre que a gente inicia um trabalho, nós iniciamos com um mantra e finalizamos também, qualquer que seja o trabalho, também com um mantra. Então, a doutora Rita vai cantar um mantra para a gente para a gente finalizar o nosso dia. Espero ver todos amanhã. Muito obrigado pela presença de todos. Namastê. Então, vamos agradecer a Dan Vantari, aos mestres do universo, essa possibilidade de estarmos aqui, né? Em nome do Ego Vida, mas com essa troca, né? Essa troca tão importante para todos nós, como pessoas, como terapeutas, e nos colocando a serviço, né? Dessa grande energia de cura do universo. E vamos agradecer aos mestres de cura, ao mestre Dan Vantari e a todos os outros, essa possibilidade agora, de agradecer e nos colocar a serviço. Então, eu canto o mantra e vocês repetem. É um mantra bem facinho, tá? Eu canto na primeira voz, vocês repetem na segunda voz. Gente, uma pausa. Quando a gente canta o mantra, a gente põe a alma. É fundamental você colocar a energia, vigor, você vai fazer uma reverência, tá? Põe a alma, a vida, você está fazendo. Dá, vamos cantar o mantra, gostoso, bacana, para que você faça, dar. O Namor Sri Bhagavan, Danvantarayena Mahá, O Namor Sri Bhagavan, Danvantarayena Mahá, O Namor Sri Bhagavan, Danvantarayena Mahá, O Namor Sri Bhagavan, Amém. 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 Pai Celestial, Mestre do Universo, Aramama Siogadanta, agradecemos e reverenciamos a todos. com o cheiro traz a mim Namastê Obrigada gente, boa tarde, boa noite quase e até amanhã